Muito bem, mais um conteúdo aqui sobre NFTs, um conteúdo de alto nível que eu espero que de alguma forma possa te ajudar, esclarecer. E uma matéria interessante da Style, que saiu lá fora do site do portal SCMP, e eles falam como, a matéria aqui do John Kramer, ele fala como os NFTs estão mudando o mundo da arte. De plataformas como a Sotheby's, que é uma das casas de leilão de arte mais famosas do mundo, com uma iniciativa no MetaVesso, para obras de arte de alto padrão e marcas globais de moda, celebridades, influenciadores entrando nesse mercado. Nas últimas semanas, houve uma aceleração de notícias sobre esse universo, que não para de avançar. Ele avança na mesma velocidade de tudo que é digital, em que não existem barreiras, limites para se criar, pensar em ideias, estratégias e tudo mais. Nos próximos dias, eu vou trazer aqui vários conteúdos que abordam isso também, como já tenho feito. E aí, talvez, a indagação que possa surgir é por que eu tenho falado tanto disso. Primeiro, porque está claro para mim, desde 2018, que o blockchain realmente traria uma transformação. Para não usar a palavra que muita gente não gosta, revolução, mas, de fato, é uma grande transformação, um grande choque. Por quê? Porque você dá ao digital o valor que deveria ter em uma obra que você cria. mas não só para obras digitais, não só para a sua arte, seja a sua foto, o seu vídeo, mas também para iniciativas de marcas, de serviços. A gente vê marcas como marcas de luxo, como a Prada, que acaba de anunciar uma compra que você faz na loja Prada, te dá acesso a NFTs exclusivos. Starbucks, com um clube ligado ao NFT, também ao serviço e produto. shows, museus, novas galerias investindo nisso, artistas, fotógrafos, celebridades, agências de notícia, muita gente investindo nessa área. E aí, aqui, a matéria do John Kramer fala assim, o novo meio digital promete infinitas possibilidades para os criadores, colecionadores, mas tem medo de uma bolha, porque, na verdade, nas últimas semanas, a gente viu o valor caindo muito, o que, na verdade, é a oportunidade para um colecionador que compra uma obra, de repente, de um valor menor para vender com mais valor ali na frente. E, para quem está entrando, é a oportunidade de não gastar tanto quando está na baixa, que é o momento de queda, como aconteceu em 2018 também, com os criptomoedas que teve uma queda forte e é muito volátil esse mercado. Aqui fala de exemplos, como é um site asiático, ele fala da coleção Hong Kong Red, do fotógrafo Ali Gorbani, que traz táxis vermelhos da cidade, feitos com celular, e que ele jogou na plataforma Sloica. A Sloica, que é uma criação de dois empreendedores que criaram o 500px, ou 500pix, que é uma plataforma que só pode entrar quem for selecionado, já tem brasileiros lá, alguns brasileiros, entre eles a Dani Romanesi, que é uma das participantes, e é uma comunidade de NFT exclusiva para fotografia. E a gente vê outras iniciativas nesse sentido. E aí o que é interessante dessa matéria aqui, é que aqui tá a obra do Ali Gorbani, que ele falou, que tá sendo vendida aí com uma série digital, sendo vendida em NFT, de um fotógrafo. A fotografia é uma vedete da nova fase das NFTs, porque permite criar ensaios, pode ter uma combinação de fotos e vídeos, e tá despontando com força, né? Em várias iniciativas. Aqui, o que a matéria fala, né? Fala que grandes artistas, como o Van Gogh, ele começa a matéria falando disso, que eles, enfim, lutariam para ganhar, para ter esse momento em que uma obra digital, ou que a sua obra tenha reconhecimento, né? Que eles ficariam maravilhados pelo NFT. Na verdade, eu acho que fotógrafos lendários também ficariam maravilhados em poder fotografar com um smartphone, em poder ter uma rede social que você chega nas pessoas na hora. Imagina um Robert Capa, um Bresson, um outro grande fotógrafo, ou fotógrafa, que nascesse agora, né? E que estivesse se desenvolvendo nesse momento. O que ele não faria, né? E aí, aqui, a matéria fala que os ativos digitais únicos, que é a definição melhor aí para NFT, eles estão tomando esse mundo da arte com força e estabelecendo uma coisa muito interessante. A possibilidade de quem tem uma marca forte, vamos dizer, por exemplo, Sebastião Salgado, né? O nome forte, ou, sei lá, Bob Wolfson, lançar algo em NFT e faturar em cima disso, porque tem uma marca forte e tem uma obra que tem valor, e vender isso no mundo inteiro. com a vantagem de aparecer para uma comunidade, porque não é sobre se você acredita ou não. A comunidade que está envolvida nisso, ela valoriza, e as pessoas que estão entrando, que se convertem nisso, também valorizam, até porque, muitas vezes, o interesse, além de ter uma obra, pode ser vender também rapidamente, né? E ver uma oportunidade nisso. E ele se interessa por novos artistas também. Então, é uma possibilidade para quem já tem uma marca forte ou para quem não é conhecido, mas com o desafio de ter o reconhecimento dentro dessas plataformas agora e conseguir esse espaço. Eu me envolvi muito nas últimas semanas com a questão do NFT+, precisamente por conta do curso que eu estou fazendo, que, aliás, vai ter uma nova edição agora dia 7 de junho. Se você tiver interesse, é só clicar na descrição do vídeo, tem lá o link para participar. E o que está bem claro para mim, que no Brasil nós temos uma oportunidade latente, porque os compradores, colecionadores do Brasil têm tudo a entrar nesse mercado que se não conhecem ou a começar a investir nisso. Então, os pioneiros do mercado podem até estabelecer as novas métricas, as novas maneiras e protocolos de se atuar. Porque hoje a gente está atuando muito com o que é feito lá fora. E sim, vamos vender para o mercado internacional, mas tem o mercado nacional. Ou vamos dizer que só tem bilionário lá fora, só tem gente com muito dinheiro que está disposta a investir só fora do Brasil. Existe o mercado de luxo brasileiro. Aliás, o mercado que cresceu na pandemia. O mercado de luxo cresceu na pandemia. E por que não compraria também nesse mercado digital único? Sendo que é um investimento de rápido resultado. Porque você compra em uma semana e pode vender daqui a um mês rapidamente para um valor muito maior, como aconteceu e tem acontecido. Aqui a matéria fala que esse mercado já atingiu, só no ano passado, 41 bilhões de dólares e que só nesse primeiro trimestre de 2022 já foram 8 bilhões de dólares. E que tem atraído o interesse de colecionadores de alto nível, de artistas, fotógrafos, galerias e das marcas que também estão olhando para isso. Aqui traz a Sotheby's, que estava vendendo essa coleção, Machine Alucinations. Ela foi vendida por 5 milhões de dólares, que é uma coleção lá que foi apresentada. Aqui a matéria fala que o NFT é mais do que uma peça de código de computador que tem a tecnologia blockchain, que torna isso único e escasso. Não é só um mero arquivo que consiste em uma sequência de números e letras, porque também serve como certificado de propriedade de um ativo digital, o que a matéria está dizendo. Ele fala aqui na matéria, ele indaga que o que está aparecendo é um mundo onde qualquer artista pode carregar uma imagem, pode subir essa imagem, vídeo ou peça numa plataforma dessas ou marketplaces NFTs e criar um NFT daquilo. Ou seja, eu subo uma foto minha de rua famosa ou não, converto ela em NFT dentro dessa plataforma que vai tornar ela única e digital e se tornar um ativo e começar a ser visualizada e tudo mais. Então, as pessoas que compram aquilo têm acesso dentro da plataforma. E aí nós temos uma negociação ali, ela vai comprar usando as criptomoedas, é um mercado movido por criptomoedas com tecnologia blockchain. E aí a matéria fala disso, que metadados que confirmam a propriedade são facilmente acessíveis para qualquer pessoa que procura detalhes de procedência e história da obra. Então, tudo é identificado dentro das plataformas. E esse elemento, diz a matéria, de ser capaz de atribuir valor e provar a propriedade, tornar possível a negociação, tudo isso com pessoas que se animam e que se interessam pela obra. isso tudo no mundo digital, que é validado e certificado e autentificado e que atrai pessoas com o mesmo cunho e que elas não precisam se expor, porque elas estão ali no ambiente digital. Então, ela pode fazer uma compra de uma obra que custa, como aconteceu ano passado, milhões de dólares e ninguém vai saber quem foi que comprou, não necessariamente. Então, é algo que torna esse mundo interessante e vamos além. Aí a gente conecta isso com a fase do Web3, em que nós temos os ambientes, galerias, estúdios, marcas, espaços digitais, virtuais, em que você vai ter acesso com cada vez mais realidade aumentada, realidade virtual, se conectando com isso, e você ter uma obra que vai se misturar com o mundo real e as galerias e tudo isso, a parte das marcas, em que você vai entrar numa loja de luxo, por exemplo, vamos falar de uma loja ou uma loja de café, tipo Starbucks, que já está investindo NFT e você compra lá uma coleção NFT nessa loja e compra um café ou compra uma experiência ou você que já é um investidor NFT do Starbucks, um colecionador, tem acesso a um café especial. e lá na loja com o seu óculos, digamos aqui, cinco anos ou três anos, o seu óculos você vai conseguir ver uma obra digital exclusiva que vai aparecer nos seus óculos Ray-Ban com a Meta, que é dona do Facebook, no Instagram, que te dá essa visibilidade porque está ali já essa mistura desse mundo virtual real, que as coisas não estão mais se diferenciando. E a gente nota isso vindo com força. Então, aqui a matéria fala que o Max Moore, que é apenas o começo, ele, que é chefe de vendas de arte contemporânea na Ásia, a Ásia que tem um número mais crescente de bilionários do mundo, é na China, ali naquela região toda, enfim, é um dos mercados que mais cresce, de compradores, de colecionadores, mercado de luxo e de arte também. E ele, esse chefe de vendas de arte digital, da casa de Leilón e Sotheby's, ele fala que os artistas estão conectando experiências físicas e digitais, reimaginando a forma como os NFTs podem ser usados e como os colecionadores podem desempenhar um papel nessa experiência. O que é interessante do que ele fala aqui, os artistas estão conectando experiências físicas e digitais, ou seja, a foto impressa e suas possibilidades em álbuns, foto na parede, instalações, tudo mais, vão se conectar com essa parte do digital único no NFT. E como que a gente vai explorar isso está sendo desenvolvido nesse momento e essa é uma das coisas mais fascinantes, da possibilidade de se testar isso. E ele fala que para ele um dos aspectos mais emocionantes é a capacidade de se envolver com os públicos inteiramente novos. Pessoas que não conheciam a arte ou que se interessam por essa nova forma de fazer negócios, comprar arte e que tem sido emocionante ajudar e orientar e educar essa base de clientes nesse novo espaço para garantir que eles entendam o valor dos NFTs e porque eles podem ou não querer colecionar essas obras. E aí ele fala aqui no destaque da matéria, os artistas estão conectando experiências físicas e digitais e reimaginando a forma como os NFTs podem ser usados. É fascinante. E aí ele fala que Sotheby's lançou um marketplace Sotheby's, que é uma das casas de leilão mais famosas do mundo, mais respeitadas. Lança um metaverso, Sotheby's metaverso, em outubro do ano passado. e lá os colecionadores de arte digital têm uma plataforma online para licitar uma seleção exclusiva de arte NFT de alto padrão e aí tem os curadores, especialistas internos. O objetivo, segundo o Moore, é fornecer um ecossistema confiável onde colecionadores tradicionais e digitais possam negociar e trocar e se sentirem seguros e confortáveis em fazer isso. aqui outra obra dessas que estão sendo vendidas do Aligie, Linhas 2 de Hong Kong. E ele fala que para garantir isso, a empresa possui um quadro profissional em vigor, incluindo o tipo de triagem regulatória utilizada em outras partes de seus negócios e a devida consideração de quaisquer implicações fiscais. Essa abordagem rigorosa antecipa a probabilidade de uma regulamentação mais formal do espaço NFT, ou seja, o próprio ambiente está se autorregulando. E ele fala que em um futuro não muito distante e reconhece que esse espaço pode se tornar difícil ainda discernir, mas que está evoluindo rapidamente. E ele fala que tem tido pesquisas fortes em cada artista e projeto, em vendas, e que eles estão confiantes. Ele fala que o papel, porém, é também trazer as obras mais interessantes e instigantes para a vanguarda da discussão e lembrar as pessoas que sempre haverá flutuações no valor de um colecionado desde o momento da compra. Então, o negócio é interessante na matéria porque ela traz alguns números também. Ele fala que uma das recentes tendências de crescimento, ele observou que 78% dos interessados em NFT do ano passado eram novos para a empresa e mais da metade deles tinha menos de 40 anos. isso reflete a ampla adoção de uma nova estética em todo o mundo com um fluxo de colecionadores mais jovens e experientes em tecnologia. Essa parte talvez seja a parte mais importante desse conteúdo até aqui porque ela mostra um novo perfil de comprador que não está fechado num mundinho de arte que era muito hermético, seja pelas pessoas que tornam impossível mostrar isso a coisa do intermediário que se perde que deixa de ser tão importante porque a plataforma não faz esse papel de ser o intermediário ela faz o papel de deixar ali para você disponível você tem que pagar as taxas e tudo mais você coloca lá ela não vai escolher se você pode ou não entrar na galeria não necessariamente dependendo da plataforma em alguns casos sim com mais loica mas na medida do que a gente tem visto no mercado está aberto para todo mundo isso é muito interessante e o interessante é esse consumo de jovens que tem interesse tem condições de investir e que estão dispostos a investir porque ou que querem ficar com essas obras conhecer esses trabalhos ou que querem vender e faturar rapidamente então ele fala que os tradicionais também são fascinados pelas possibilidades do que essa nova forma de expressão a experiência pode trazer para a comunidade artística e como meio ele é inerentemente ele fornece uma plataforma para os artistas mostrarem o seu trabalho para um público muito mais amplo porque eu no Brasil entrei em uma plataforma coloquei à disposição e vou aparecer para alguém na China no Japão na África aqui na América do Sul e não só num lugar fechado que não aparece eu não tinha essa possibilidade antes e é único é digital ele comprou ele tem a certificação e o detalhe que vai ganhar mesmo que venda de novo você pode ganhar junto aí aqui traz o exemplo do Aligo Urbani um fotógrafo profissional com sede em Hong Kong que começou a criar os NFTs em 2019 porque é tudo muito recente nesse mercado e ele fala que quando se inspirou a contar histórias através de fotos da luta de um menino de quatro anos contra o câncer aquilo mexeu com ele e tudo mais e ele falou que usou os NFTs para criar uma comunidade e aí isso fornecendo vantagens especiais e ofertas para os colecionadores porque não é só sobre vender uma obra você tem itens extras você pode criar uma nova forma de fazer negócios também com o seu trabalho depois ele lançou uma linha uma coleção chamada Hong Kong Red uma coleção com 15 imagens dos icônicos táxis vermelhos da cidade lá de Hong Kong fotografados com celular a coleção foi levada para a plataforma esloica que é exclusiva de fotografia mas que é fechada só selecionados e esgotou rapidamente e aí ele começou a trabalhar mais em cima disso e ele falou usei meus NFTs para criar uma comunidade fornecer vantagens oferecer ofertas especiais para quem coleciona e ele fala tenta incorporar o máximo de arte possível mas também me pergunto porque alguém iria querer comprar isso porque sempre há um elemento do negócio isso requer uma mentalidade diferente de quando estou fazendo fotografia de rua retrato ou trabalhos corporativos mais padrão e a experiência também ensinou para ele que potenciais clientes que olham para a arte do NFT como investimento tem vários fatores em mente eles consideram a raridade a escassez o que foi preciso para produzir aquela peça com base no número de edições e também claro o artista quem está criando saber se apresentar nesse ambiente ele também fala aqui que um artista com uma grande história e um potencial de crescimento vale a pena investir então é saber se mostrar se vender no sentido de marketing autêntico de verdade qual é a sua história qual é como é que você cria e aí ele fala assim como no mercado da arte tradicional também tem colecionadores que simplesmente ressoam ou se identificam com uma determinada peça foi o caso do Secret Sky que ele vendeu na Foundation só para convidados NFT que adoraram essa fotografia e aí o que a gente está vendo que a matéria fecha aqui já para o final que mais marcas de moda eu falei da Prada tem Gucci tem outras celebridades personalidades fotógrafos famosos influenciadores e plataformas de redes sociais como Instagram Twitter Ebay outras Spotify estão investindo e entrando nesse mercado a gente vê uma possibilidade de diversidade versatilidade e uma doação mainstream mais ampla Link3 também entrou o que acontece mais pessoas entrando maior adoção maior conhecimento maior possibilidade e um crescimento mais acelerado para esse mercado porém contudo todavia aqui fala-se dos projetos que muitos desses projetos não cumprem às vezes surgem com um alto valor e muitas vezes podem derreter no valor também mas que o importante é criar valor utilidade nessas obras então trabalhar em cima de algo que seja pensado na criação dessas obras que vai além só de ir criar um NFT qual a estratégia qual é o processo o que você quer atingir então para que as pessoas que estão investindo também entendam disso e aí aqui a matéria fala de outras coisas fala por exemplo um especialista aqui de advocacia e tecnologia fala o Paul Harsham que na maioria dos casos um comprador será dono da peça de código e poderá negociar e vender isso mas não vai possuir a arte subjacente em si isso é um dado importante só que ele pode revender essa obra mesmo sem ter posse dela ele tem acesso a obra ele revende ele ganha e o artista ganha de novo já tendo vendido para ele isso é um processo novo e que permite por exemplo que um colecionador para um fotógrafo por exemplo possa vender obras de repente de outras coisas por exemplo um fotógrafo de casamento fez uma foto mais artística da noiva e resolve combinar com a noiva que eles vão vender juntos e que se ele ganhar ela vai ganhar também e que se revender aquela obra porque é uma obra que tem um cunho autoral ela ganha de novo e ele também de novo mas ela tem que topar isso tem que ser fechado antes então os avanços disso a gente vai ver no tempo mas é muito interessante e aí ele fala que a matéria fala dessa parte que o NFT não lhe dá direitos à arte que os direitos autorais provavelmente permanecerão com o artista ou quem possui os direitos autorais em lei então se você comprar o NFT isto que você possui não a arte que o NFT faz referência a menos que os termos de compra mostrem o contrário e aí o que ele quer dizer é que isso significa que os NFTs serão apenas um bom investimento enquanto o mercado permanecer flutuante isso é a visão dele os compradores precisam saber exatamente o que estão comprando e aí a matéria fala aqui que os NFTs podem ser considerados como cartões de negociação digital que são um investimento perfeitamente viável desde que você saiba no que está se metendo a matéria a matéria é bem interessante bem lúcida que traz uma outra visão porque é um mercado diferente o que eu acho que talvez a matéria essa parte aqui seja um pouco limitada é o seguinte como ele está se desenvolvendo esse mercado as implicações dos contratos inteligentes do que está acontecendo também estão evoluindo e se sofisticando então falar que a compra que vai criar situações é meio limitante porque está se sofisticando e a gente vê até ideias de compra o NFT ganha obra física compra as experiências enfim é um mercado fascinante em crescimento com alto potencial se você quiser fazer parte de uma comunidade de fotógrafos que estão investindo nisso e olhando para isso começando no Brasil tenha fazer parte com a gente no curso NFT para fotógrafos que vai começar dia 7 já teve a primeira turma a próxima agora semana que vem nessa terça dia 7 de junho se você não puder fazer o curso você pode fazer parte da comunidade e ter acesso ao curso da mesma forma porque vai ser gravado então na verdade vai ficar sempre ativo isso e várias pessoas já fazem parte disso você também pode fazer parte de uma nova fase para fotografia que eu estava dizendo uma nova fronteira mas na verdade é uma nova dimensão porque envolve várias coisas novas e maneiras de se encarar eu diria que dimensão é um termo melhor do que fronteira porque envolve justamente a parte do web 3 que é realmente uma maneira nova da internet existir envolve obras digitais mas coisas físicas então tem uma conexão de dimensões interessantes de negócios para saber mais participar da comunidade ou do curso clica na descrição desse vídeo ou nas notas do episódio e você pode participar eu fui o máximo possível generoso aqui com esse conteúdo espero que de alguma forma ele possa te ajudar e não acho que é uma modinha não acho que é uma eu vejo aliás é uma tendência que evoluiu de 2018 17 para cá está avançando e vamos ver o que vem por aí porque Instagram está investindo nisso e outras grandes marcas também ok então é isso obrigado e até a próxima a próxima Obrigado.